Maria Celoi Maria Celoi Maria Celoi Maria Celoi Maria Celoi Agradeço com carinho aos que me incentivaram Foi através dos aplausos que vocês me consagraram E aos milhares de fãs que sempre me apoiaram E aos milhares de fãs que sempre me apoiaram Foi através dos aplausos que vocês me consagraram No disco, rádio e TV e no cinema também Com minha gaita nos braços eu toquei como ninguém Mostrei a raça e a força que esta gaúcha tem Mostrei a raça e a força que esta gaúcha tem Com minha gaita nos braços eu toquei como ninguém Eu não posso esquecer de quem muito me ensinou Ao meu pai gaúcho alegre que Deus lá pro céu levou Pra ele e para os meus fãs devo tudo o que eu sou Pra ele e para os meus fãs devo tudo o que eu sou Ao meu pai gaúcho alegre que Deus lá pro céu levou Muito obrigado meu pai por ter despertado em mim Quando menina o dom de tocar e cantar